Gente, eu tô mandando uma dica pra vocês aí, que é cantor, que é... Uma dica minha. Seu filha da puta, quando você ir cantar, para de ficar. Com a alozaia pro meu patrão, com a alozaia não sei pra quê, alozaia pra quê. Filho de rapariga pra tu cantar, cantar as melodias, pá, 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 pá. Diabo de tanto alô, alô pro cão, alô pro satanás. O povo nem custa o show, é só ouvindo alô, alô. Vamos pro inferno, rapaz. Canta a música, canta. Diabo de alô. Diabo de alô.